Eu estou aqui com o prefeito Dr. Paulo César Vaz. Dr. Paulo, nos fale um pouco sobre esse projeto Casa Verde e Amarela. Bom dia. Oi, Roseli, bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste. Prazer estar com vocês. Agradecer esse espaço para explicar para as pessoas, para a população de Piuí, desse projeto habitacional tão importante para a nossa cidade. Roseli, primeira coisa, o que é responsabilidade da Prefeitura diante desse projeto habitacional? A destinação do local onde serão construídas as casas. Então, os lotes com toda a infraestrutura. Iluminação, asfalto, água, esgoto e drenagem pluvial. O local será no bairro Novo Horizonte, ao final da Rua Rosinei, dar este espaço para ser construída 14 casas populares. O cadastramento foi feito no nosso mandato também. A lista das pessoas que têm interesse em receber essas casas. Em parceria Prefeitura e Assistente Social. Há uma lei vigente, que foi votada pela Câmara Municipal de Piuí, no ano de 2019, que estabelece alguns critérios para essas pessoas entrarem nessa lista. Então, citarei, por exemplo, alguns critérios. O tempo mínimo que a pessoa reside no município de Piuí, o número de filhos, se é pai ou mãe solteira, e outros critérios a mais que estão especificados nessa lei. Após essas pessoas entrarem nessa lista, é feito o quê? Junto com uma comissão de habitação que existe no município de Piuí, passamos essa lista para a Caixa Econômica Federal. Onde que a Caixa entra nessa história? A Caixa é o banco do governo federal, que vai financiar a construção dessas moradias. Então, tem os critérios sociais, definidos por lei, não é o prefeito, não é o vereador que escolhe isso, e após é o critério financeiro. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes as pessoas me perguntam na rua, durante a campanha, e isso eu acho que é normal essa pergunta, falam assim, doutor Paulo, por que só quem tem dinheiro que ganha a Casa Popular? Não é porque só a pessoa que tem dinheiro, é a pessoa que comprova uma renda que seja suficiente para ela pagar as prestações daquela Casa Popular. Então, não adianta eu ter passado no critério social, mas na minha segunda avaliação, que será na Caixa Econômica Federal, eu não ter a saúde financeira para estar quitando aquelas prestações, eu serei eliminado desse programa. Certo. Doutor Paulo, e a casa, qual o tamanho da casa? Quantos quartos? Roseli, a empresa que irá construir a casa já está contratada, nós temos, como eu acabei de falar na nossa reportagem, o espaço para a construção de 14 moradias, uma casa em torno de 40 metros quadrados, dois quartos, banheiro, sala e cozinha, uma casa simples, mas que com certeza irá atender muito bem essas pessoas que serão beneficiadas nesse programa. Temos também um local que fica no Jardim Betel, era uma terra de pasto no começo da nossa gestão, eu já abri a rua desse local, já coloquei iluminação pública, já fizemos a drenagem pluvial, falta nós fazermos o asfalto, a água e esgoto. Nós temos a intenção de destinar esse local para ser construídos mais 19 moradias no futuro. Sim. Quando serão iniciadas, doutor Paulo, as obras dessa casa, desse programa Casa Verde e Amarelo? Ontem foi explicitado ao público, as pessoas que são beneficiadas, a lista de todas as pessoas, quem foi desclassificado e quem foi classificado no projeto habitacional, passa agora para a Caixa Econômica Federal, faz a análise financeira, após tudo concluso, é emitido a ordem de serviço para que a construtora, que já está contratada, inclusive pela Caixa Econômica Federal, dê início às obras. Certo. E não tem nem como falar o nome das pessoas que foram contempladas, não é, doutor Paulo? Porque, como o senhor disse, dependendo muito da análise financeira desta pessoa, é que ela vai ficar com a casa ou não. Isso daqui, da reportagem, é a parte mais importante, que as pessoas frisem muito bem isso. Imagina, a Roseli está em primeiro local, primeiro colocado na lista de pessoas que foram contempladas. Mas a Roseli vai na Caixa Econômica Federal apresentar a sua saúde financeira, a capacidade que você tem de endividamento e o compromisso que você vai ter de pagar a prestação. E, nesse momento, você não tem essa saúde financeira. O que vai acontecer? Você será desclassificada. Então, é o critério financeiro de pagar as prestações. Então, há uma lista, passaremos aqui para o jornal da Onda Oeste, isso é público, todos podem ter acesso, está na Assistência Social, está com a Caixa Econômica Federal e também tem na Prefeitura, mas pode ser que essa lista ainda corra bastante, de acordo com o que eu acabei de explicar, as pessoas não atenderam os critérios financeiros para quitar os seus compromissos das parcelas dessas construções. Ok, meu doutor Paulo, muito obrigada pelas informações, um bom dia. Bom dia, um ótimo final de semana e fiquem com Deus, todo mundo.